A lua branca de fogo exige encanto Se é verdade que o amor mudas a brilha Vem tirar dos olhos meus o branco Ai, vem matar esta paixão de andar comigo Ai, porque este ser o céu, a lua branca Essa amargura do meu peito vem arrancar Da minha olor da tua compreensão A lua branca por quem és Senhor de mim A lua branca por quem és Senhor de mim A lua branca por quem és Senhor de mim E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada As olhos então me sorprendiam Ajoelhado junto aos pés da minha mão A lua branca por quem és Senhor de mim Por quem és Senhor de mim A lua branca por quem és Senhor de mim